Casa Decorada é uma loja que eu adoro, tem móveis que tem muito a ver com o que eu gosto, gosto da qualidade que eles tem, gosto porque eles facilitam em 4 vezes e o preço é sempre bom. Uma variedade enorme, tem salas de jantar, tem estofados, tem bares, tem estantes, temos racks, racks, dormitórios, armagente, tem tudo, 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 tudo muito bonito. Casa Decorada, não sabe tudo, combina com tudo, até mesmo dentro da loja. E ele tá fazendo uma super promoção em cama, quantos modelos de cama? Nós estamos com uns 30 modelos pra mostrar pra você. Então olha, essa daqui, que o Marquinho tá do lado, olha que cama bonita, você não acredita o preço? 4 de... 107 reais. Nossa, eu acho muito barato, gente, olha a qualidade da cama, 4 de 107 reais. Uma ideia maravilhosa pra você, olha, quarto infantil, quarto de hóspede, essa bicama com as três gavetas, tá saindo quanto essa? 4 de 170 reais. Olha que beleza, gente, olha a qualidade, olha o tom da madeira, o acabamento. Resolveu teu problema de espaço em casa. Nossa, completamente. Aquela ali atrás que tá com a coxa azul, tá super bonita também, tá saindo... 4 de 80 reais, maciça. Nossa, essa é pra arrependar. Ah, essa é pra vir e carregar no ar. 4 de 80? 4 de 80. Uma cama maciça de casal, gente. E pra terminar essa aqui, ó, vem ver. Ela tá já com a coxa branca, assim, bem frufru, frufru, do jeito que você gosta. Ela tá em que madeira que é essa, Marinho? Ela é mogno, com detalhe em rádio, que é no criado, na cama, na peseira. Cama muito bonita. Saindo? 4 de 250 reais. 4 de 250. Olha, a casa decorada realmente tá querendo que você durma numa cama linda e muito bem. Comece o ano novo com cama bonita, armário, olha, tudo que você quiser. Abre nessa linha em Faramaluf. 3.001 Telefone 2.64-0472 Abre todos os dias, o horário tá aí pra você, nesse domingo, aberto até às... 18 horas. Então não vai perder, ainda dá tempo de você comprar, tá bom? Casa decorada.